Filipe Souto, chegada do Atlético, Richardson, cruzamento pra área de cabeça no canto! Gol! Danilinho! Ele é pequenininho, mas deram liberdade pra ele dentro da área. Olha, Fábio ficou só olhando. Danilinho, de peixinho, Danilinho! Pra fazer, um para o Atlético, zero para o Cruzeiro. Marcos Rocha, Danilinho. O torcedor aqui na arena do Jacaré, torcedor atleticano, fica de pé, Danilinho. Pra receber, saiu da pequenária o goleiro, Fábio! Gol! André, gol do Atlético, André, Fábio, saiu, foi pra cima do Danilinho. A gente revê o lance. Danilinho, na linha de fundo, toque pro André, chegou pra conferir, pra empurrar pra rede, André. Pra fazer, dois para o Atlético, zero para o Cruzeiro. Mais uma vez, sobrando quem? O Danilinho. Danilinho. Marcação pra cima do Marcos Rocha, o Danilinho livre, o passe do Guilherme foi qualquer coisa. Bola metida por cima da zaga, ela ainda passa pelo Danilinho. Marcelo Oliveira, na disposição. Cruzeiro segue com a porta de bola, tá atacando o Cruzeiro. Diego Renan, no cruzamento, houve desvio, foi lá o goleiro, não alcançou e o gol! Anselmo Ramon, gol do Cruzeiro, o cruzamento pra área, houve o desvio no meio do caminho, foi lá o Diego Renan, não conseguiu fazer a defesa, o Renan Ribeiro. E tava bem posicionado pra empurrar pra rede, Anselmo Ramon. Tem jogador do Cruzeiro caído, o Cruzeiro ataca, Anselmo Ramon, bateu pro gol! Gol! Anselmo Ramon de novo! O Cruzeiro empata o clássico na Arena do Jacaré em Sete Lagoas. Anselmo Ramon, acionado pelo Montijo! Bateu no canto direito do goleiro, Renan Ribeiro, Anselmo Ramon! 2 a 2! Mais uma saída de bola errada do Atlético. Cruzeiro parte em velocidade, aí quando a bola cai no pé de quem sabe, a diferença é essa. Belíssimo passe do Montijo, mais um! É isso aí! É isso aí! É isso aí!